Cafézinho colonial aqui em Gramado, tudo muito magro. Mônica garante que não abusou. Olha o ângulo. Agora eu tenho uma revelação bombástica. Quem está nessa mesa comigo? Vai ser o próximo Snap, você não pode, creio. O cúmulo da hipocrisia é comer tudo isso e adoçar com a adoção. Cara, olha quem está do outro lado. Sim, o meu querido amigo Victor Sorrentino. Eu particularmente achei tudo muito magro. Tem lombo de porco, por exemplo. A Mônica continua degustando. Minha consciência não pesa, porque tudo que eu tomei aqui foi adoçado, adoção de marco. Mônica tentando esconder o bolo que ela ia degustar agora, porque ela ficou curiosa para saber. Mônica, não precisa esconder fofinha, nós sabemos. Mônica, aí me trouxeram, eu fui obrigado a entrar num café galoreal, não gostaria. Come muito isso aqui, olha. Água, estévia. A gente não faz pelos amigos, né? Olha lá, o... Para manter-se magro, deixou o adoçante magro ali na frente. Com esse mantinho acimado, né? Sabendo que a estévia que escondeu aqui, esse aqui é melhor, né, gente? Aqui, ó. Por favor.